Música Olá, olá! A literacia 3DI já passou por muitas escolas este ano. Chegou a vez do agrupamento de escolas de André de Gouveia, da cidade-museu de Évora. Estão prontos? Vamos começar! Sou Alexandre Faria, tenho 12 anos e ando no 7º ano na Escola Básica de Vila Alva, de Évora. Nos meus tempos livres gosto de praticar futebol no grupo desportivo recreativo dos canaviais. É uma coisa que eu já pratico há muito tempo, desde que me lembro de andar. A minha escola proporcionou-me a oportunidade de participar no Parlamento dos Jovens. Foi uma experiência que eu gostei muito, não só pelo facto de poder exprimir-me e dar ideias para tornar este país melhor. Quando fui grande, quero ser Presidente. Dava-me um bom impulso com o orçamento do Estado para melhorar os equipamentos das escolas no total. E trocar os fins de semana por semana. Era o melhor para nós. Vamos continuar a descobrir os alunos do meu agrupamento e os seus sonhos. Olá, eu sou a Diana e quando for grande quero ser professora de Matemática e nos tempos livres uma artista. Quero ser professora porque a minha mãe é professora e há alguns dias em que eu vou às aulas com ela e tenho gostado muito da forma como ela dá as aulas. Então também quero. Eu, para ser uma artista, o Clube do Brinquete tem ajudado bastante para eu realizar este sonho. Eu já queria construir coisas como Matemática desde que era pequena, eu e uma amiga minha. E quando nós vimos no cartaz lá fora dos clubes, o Clube do Brinquete de Matemática, nós viemos para cá. Eu ando cá há quase dois anos, já fiz várias coisas, como por exemplo um cisne e várias letras de nome. Aprendi a lixar os objetos, a cortar melhor com uma serra de rodear e a escavar partes dos objetos. Olá, eu sou o João e quando for grande quero ser ator e nos tempos livres gostava de trabalhar na madeira. Eu gostava de ser ator porque gosto de representar e sempre gostei de ver vários filmes, ir a teatros, ao cinema e às vezes quando via filmes em casa imitavam um pouco os bonecos. Eu tenho alguma imaginação, por isso quando for grande acho que combinar as duas áreas vai ser mais fácil porque eu sempre gostei de trabalhar com as mãos e fazer as minhas próprias coisas. Gostei do clube porque aprendi os nomes das ferramentas e aprendi a trabalhar na madeira. Já fiz alguns trabalhos, agora estou a fazer uma mini pista de bowling. O professor primeiro explica-nos como é que nós trabalhamos, depois deixa-nos um bocado sozinhos e nós mostramos como ficou. Nós escolhemos alguns trabalhos, mostramos ao professor, o professor imprime e nós ou passamos para a madeira ou fazemos à vista. Este clube já existe nesta escola há nove anos. Havia também o intuito de renovar o gosto pelo artesanato, pelo trabalhar a madeira. Porque são artes que a pouco e pouco se estão a perder e consegui implementar o clube com o apoio da direcção e tem tido grande aceitação. A intenção do clube nasce também de algumas coisas que os alunos gostariam de fazer e que não puderam fazer ainda, em virtude de não terem estas matérias-primas em casa. Então eles trazem por norma um projeto, aliás eu não lhe peço um, peço-lhe dois ou três, porque muitas das vezes eles trazem ideias muito ambiciosas que não conseguem resolver, não é? E então depois fazemos uma seleção daquilo que conseguem fazer e colocamos à prática. Nunca esquecendo as regras de higiene e segurança, que é fundamental. Há estão a ouvir os participantes da literacia 3DI a chegar. Vamos descobrir como foi esta experiência. Olá, eu sou o João e participei na literacia 3DI na área da matemática. Eu sou o vencedor da fase de serital e vou representar o distrito de Évore na fase nacional em Lisboa. Fiquei muito contente quando soube que ia à fase nacional, porque eu quando comecei era só porque eu gosto de matemática e eu não pensei que fosse passar assim tanto. Se eu ganhar, vou dedicar esta vitória à minha professora de matemática. Desejo a todos os participantes da fase final uma boa sorte, mas quem vai ganhar sou eu. Eu sou o João e participei na literacia 3DI na área das ciências. Por ser de participar na literacia 3DI, eu gosto da área das ciências porque ficamos a saber mais coisas sobre o ser humano, sobre os animais, as plantas, o universo. Quando for grande, quero dar a volta ao mundo, porque gosto de conhecer outras culturas, outros países, visitar outros momentos. E para alcançar o seu objetivo, levei muito, estudo, gosto de geografia e de história. Olá, eu sou o Miguel e participei na literacia 3DI na área de leitura. Olá, gostei muito de realizar esta prova porque o tema foi interessante, gosto de ler, foi feito nos computadores e achei este modo muito interessante. Quando for grande, quero ser mecânico porque gosto muito de mexer em bicicletas e gosto muito de carros. Para conseguir realizar este sonho, preciso estudar e preciso de perceber a mecânica dos carros. Quando for grande, quero ser Presidente da República. E tu? Enquanto pensas na resposta, vou-te mostrar a minha escola. O agrupamento de escolas André de Gouveia é um agrupamento extremamente dinâmico, uma vez que trabalha com a comunidade. Trabalha também a parceria conjunta de freguesia e com outras entidades de Évora. Cada vez mais apostamos na partilha de saberes e no trabalho com a comunidade. Daí nós hoje até assistimos à intervenção das Vozes de Abril, que é hábito recebermos nesta escola, e onde vão alunos de várias idades que assistem e onde há uma troca de experiências, de saberes. Preocupamos-nos também no secundário em ter uma oferta variada que lhes possibilite abrir os horizontes e encarar o futuro com alguma esperança. Desde o pré-escolar até ao 12º ano, recebemos os nossos alunos com muito carinho e encaramos-os como uma família. É para isso que nós aqui estamos, até para lhes dar alguma luz para o futuro. Quando for grande, quero ser Sargento da Força Aérea. Para isso, para alcançar esse objetivo, tenho trabalhado em alguns aspectos. Um deles foi ter ingressado neste curso, que é o curso técnico de apoio à gestão desportiva, onde nós temos componentes teóricas, como matemática, português, inglês, e depois temos componentes mais específicas, como organizações de gestão desportiva, práticas de atividades físicas e desportivas. Temos uma componente muito prática no nosso curso, fazemos muitas atividades. Trabalhamos muito no terreno, é um curso que nos prepara mesmo para o mundo do trabalho. Nós fazemos muitas atividades, aprendemos muitas modalidades, BTT, Taekwondo, Basquetebol, Ténis, Natação, Canoagem, Escalada. Fazemos imensas atividades, vamos muito para o exterior. Fazemos imensas coisas aqui no nosso curso. Eu, quando for grande, quero ser realizadora de cinema, por isso, eu juntei-me ao curso em que estou agora, Audiovisuais. Nós, neste curso, aprendemos várias coisas relacionadas com o audiovisual, desde imagem, som e edição. Para além do que nós fazemos, nós também trabalhamos com o Chroma e com os programas todos que é preciso para editar a imagem e editar as fotos que nós tiramos. Este curso, no final, dá-nos possibilidades de trabalhar algo deste ramo. Apresentadora de televisão, jornalista, temos cameramen, temos realizadores, produtores. Este curso, no total, dura três anos e este é o meu último ano. E eu, como gostei deste curso, no final dele, vou perseguir os meus estudos para aumentar as minhas capacidades. Quando eu for grande, quero ser médica, porque eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu também gosto muito de leitura, e por isso, se calhar, isso seria um tempo livre e também de escrever. É por isso que eu decidi participar neste projeto, o Mídos a Votos. O projeto Mídos a Votos é para promover a leitura aos alunos, cada escola, e nós vamos fazer uma campanha leitoral para dar a conhecer os livros que nós estamos a defender. E é importante porque mais crianças e alunos vão se interessar na leitura destes livros e noutros. Eu decidi defender o livro do Harry Potter e a Pedra Filosofale, porque eu gosto muito do livro e dos filmes, e eu quero que mais pessoas conheçam este livro e também para o lerem. Passo a palavra ao Tom Ars, que tem muitas coisas lindas para nos mostrar. É verdade, tenho muitas curiosidades para vos mostrar. Sejam bem-vindos ao Clube de Gravura. Chamo-me Tomás e quando for grande, eu quero ser um artista, eu quero fazer gravuras. E para realizar esse sonho, juntei-me ao Clube de Gravura da escola. Aqui aprendemos que, para fazer uma gravura, o primeiro passo é desenhar num material específico para depois cortarmos, pormos tinta e gravarmos num papel. E assim fica feita a gravura. Neste momento, estamos a trabalhar em gravuras para, depois, meninos de outras turmas, inventarem histórias com os personagens que nós estamos a gravar. Tal como o Tomás, eu gosto muito da gravura, porque com um só trabalho conseguimos reproduzir várias imagens. E é muito divertido. Quando eu for grande, eu quero viajar pelo mundo para ver vários museus de arte. E eu juntei-me a este Clube, porque assim posso ver muitos trabalhos de arte. Aqui nós já fizemos trabalhos de Natal, que era para vendermos aqui na escola. E agora estamos a fazer um trabalho sobre uma história que a professora leu, que nós não vimos as ilustrações e tivemos de puxar pela nossa imaginação para fazer este trabalho. O Clube de Gravura funciona nesta escola há cerca de 20 anos. Na altura, pensei que era importante que os miúdos tivessem possibilidade de explorar outras técnicas. E esta, que é uma técnica bastante antiga, uma técnica de reprodução de imagem. Trabalhamos, essencialmente, gravura em esfera ouvite, gravura em adigrafo, gravura em madeira e gravura em linoleo. Gosto de lecionar este clube, porque vejo que os miúdos são felizes aqui, põem em prática alguma da sua criatividade, aprendem em termos técnicos e exploram as suas potencialidades, que quem sabe, no futuro, não temos aqui alguns artistas que explorem a gravura, que é uma técnica tão bonita, só que também não é muito conhecida. Espero que tenhas gostado de mim e do meu agrupamento. Não percas o próximo episódio de Literacia 3DI. Acredita, vai ser interessante. Adeus! 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 Legenda por Sônia Ruberti